Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom no vídeo de hoje nós estamos aqui meus amigos para mais um gameplay no Magic the Gathering Arena e é o seguinte rapaziada Antologia Histórica e Antologia Explorer chegaram aí no Magic Arena São pacotes aí com 20 e tantas cartas cada um que trazem ao jogo alguns reprints muito, muito, muito importantes que tornam essas cartas legais nos seus respectivos formatos Então, hoje a gente vai explorar uma das cartas mais fortes da história do Magic, não é hipérbole Hoje a gente vai conferir junto qual é o impacto da carta Cálice do Vácuo no formato histórico Eu vou botar ela um pouquinho mais pra cá pra vocês poderem ver É uma carta de custo XX, então um X duplo né Basicamente aqui pro X ser 1 você precisa pagar 2, pro X ser 2 você precisa pagar 4, pro X ser 3 você precisa pagar 6 e assim por diante Ele entra em campo com X marcadores de carga, toda vez que um jogador conjura uma mágica com valor de mana igual ao número de marcadores de carga em Cálice do Vácuo Anule aquela mágica O poder dessa carta é normalmente você pagar 2 manas, fazê-la pra 1, não usar nada de custo 1 no seu deck E anular tudo que seu oponente vai fazer que custa uma mana Vocês conhecem o História com um formato extremamente rápido Então nós temos muitas coisas de custo 1, muito bicho de custo 1, muita instantânea, muito feitiço, muita remoção, descarte, bounces e coisas do gênero O Cálice do Vácuo trava muito esses decks Se você baixar os seus ramps de custo 2 e depois fizer um Cálice pra 2, você trava muito o jogo do seu oponente também Porque travando custo 1 e 2 é muito difícil do oponente jogar Vocês vão ver na prática o quanto essa carta taxa o jogo dos seus oponentes A gente tá usando ela aqui numa build de Colorless Ramp Que usa esses artefatinhos pra rampar E aí a gente faz aqui o Lamog, o Ginn, etc, como se fosse um Tron A gente faz essas criaturas gigantescas pra fechar o jogo Mas a gente tem aqui como objetivo ver o Cálice do Vácuo brilhar, beleza? Pessoal, o vídeo de hoje é um patrocínio aí do Mundo Funko Um site daora demais, principalmente pra galera que gosta de Funko Pop, se liga só Meus amigos, o nosso vídeo de hoje é um patrocínio do Mundo Funko O marketplace perfeito pra você comprar e colecionar os seus Funkos Você pode tanto navegar pelas abinhas aqui de cima, como direto procurar o Funko que você quer Eu quero um Funko do Dumbledore, por exemplo Ele vai mostrar pra você todos os modelos que estão disponíveis Você escolhe um deles, clica, vê qual loja tem em estoque E clicando no botãozinho verde você compra direto no marketplace do Mundo Funko Vocês podem perceber que a identidade visual do site lembra muito a da Liga Magic Isso é porque o pessoal que é responsável pelo Mundo Funko é a mesma galera responsável pela Liga Um site que patrocina a gente há bastante tempo É um marketplace de confiança com um estoque muito legal Uma outra vantagem de comprar aqui no marketplace do Mundo Funko É que todos os meses eles fazem dezenas de sorteios pela galera que comprou por aqui Nesse mês de Julho, por exemplo, a cada R$100 em compras no marketplace do Mundo Funko Você ganha um cupom pra participar de 80 sorteios de Funkos de até R$124 A grande sacada é que se você usar o código UMOTIVO Você dobra as suas chances de ganhar e ajuda muito a gente aqui do canal Então os links estão na descrição do vídeo Bora colecionar e bora conhecer o Mundo Funko Não vou fazer isso aqui ainda porque eu não sei o que eu quero deixar no topo Claro que se eu tivesse, tipo, sei lá Se o meu próximo draw depois desse fosse um Kalis Eu faria assim Nossa, que absurdo Isso foi bom Isso foi bom Isso foi bom Vou fazer um Kalis pra 1 aqui Isso vai que vai travar o jogo do meu oponente Nossa, que delícia Cara, eu acabei de inutilizar umas 20 cartas do deck dele, velho Ele perdeu o opt Considerar Fateless Looting Aquela que dá 4 de dano ou 6 de dano No caso, 2 ou 4, né A gente travou Delver, se ele usa A gente travou Cara, sei lá Qualquer burnizinho de uma mana Calor Profano Esse é o nome Lightning X Ele pode dar uma Braid aqui, né Se ele usar Braid, ótimo Ótimo pra ele, né Em um universo onde você está no laboratório O Chaziel Dexter e você é a Didi Porra Boa pergunta Ele consegue driblar isso aqui Fazendo um Abraid É possível Mas se ele Eu acho que é só o Abraid Que resolve isso, velho Se ele usar Prismar e Command Só que ninguém usa Prismar e Command Vai ser anulada Ele vai jogar 3 mágicas Ele vai conseguir ganhar ainda Na real Porque ele vai trazer 2 Fenixes, né Ele conseguiu dar sorte De descartar essas Fenixes lá atrás E aí agora Ele vai fazer 3 mágicas quaisquer Só pra trazer as 2 Fenixes E começar a me bater Vamos ver se eu vou conseguir Ganhar dessa Fenix com o meu Gain 1, 2, 3, 4 Vamos ver Meu turno 2, 3, 4, 5, 6, 7 Eu acho que eu consigo fazer o Gain pra 4 aqui Isso deve ser o suficiente Se bobear até subo o Gain Matando uma Fenix Eu não sei se ele deve ter Outras 3 mágicas De custo 1 Ele pode ter algum counter De custo 2 Mas é muito difícil Vai ser anulada, mano Porque o custo dela é 1 Apesar de você estar pagando 3 manas Não é assim que a carta funciona, não Vamos lá Nossa, esse Cálice pra 2 Iria destruir meu oponente também Vamos ver se ele tem um counter É, mas aí agora Cálice de custo 1 Não vai funcionar Eu vou usar o menos 4 Porque é mais seguro Beleza Não vale a pena fazer pra 0 Eu posso fazer pra 2 depois É que se eu faço pra 2 Já era, mano O jogo do meu oponente acabou Tá ligado Ele tem esse terreno ainda Que teoricamente ele pode usar Vamos fazer aqui Manda um bom jogo Não, que isso O jogo não acabou ainda Deixa eu tapir errado até Eu quero bater aqui Tá ligado Ele mandou no começo Lembra? Ah, mas quando a pessoa Manda bom jogo Logo no começo Eu não interpreto sempre Como Como, tipo Ganhei de você Às vezes eu interpreto Como, tipo Tenha um bom jogo Saca É que eu acho A gente locou Meu oponente completamente Eu acabei de travar 90% do deck dele Comprei outro Cálice ainda Eu posso fazer esse Cálice pra 4 Pra ele não poder fazer mais Fênix Tá ligado Foi depois do Cálice Ah, então provavelmente Eu fiz o Cálice E ele pensou Não tem mais como Eu ganhar essa partida Tá ligado Vamos mudar ele Ele pode matar o Guim Se ele quiser Mas ele morre na volta Beleza, mano Essa partida foi Perfeita, velho A gente fez Cálice Travou completamente O jogo do oponente Ele até tentou fazer alguma coisa Mas não tinha como Perfeito É esse o poder Do Cálice e do Vácuo Tá ligado Aí você sente assim Porra, mano Seu oponente Não fez nada Que jogo Exatamente Esse é o ponto do Cálice O Cálice É uma carta Tipo a Thalia Tá ligado A Thalia de custo 2 Que o seu oponente Tem que pagar uma mana a mais Pra fazer as mágicas Não criatura É uma carta Que ela Ela funciona E você não percebe Ela funcionando Porque ela trava O oponente Tá ligado Então O oponente Gastou 3 cartas De custo 1 Por exemplo O Spell Pierce Teria anulado Meu Lamog O Fateless Looting Teria descartado Mais Fenixes O Considerar Teria encontrado Qualquer resposta E ele perdeu Essas 3 cartas Ele pegou Essas 3 cartas Jogou fora Pra poder trazer A Fenix de volta Era essa melhor jogada Que ele tinha Então essa é a parada Da carta Ela é forte Sem você perceber Ela funciona Por debaixo Dos panos Tá muito ruim Essa mão aqui Como eu tenho Scry aqui Eu vou manter Mas ela tá muito ruim Isso é muito bom Mas Tá Vou deixar no topo Agora a gente trava Totsize Inquisition Outras canalizadoras Burns E Cantrips Só que esse deck Não precisa Dessas cartas Esse é o ponto Esse deck Consegue funcionar Sem essas cartas Ele tem Croxa Ele tem comando De colagã Tá Eu vou tentar Sou obrigado A tentar Fica no topo Vai Se isso aqui Tipo Só resolver Mesmo Nossa senhora Caralho Agora Eu fiquei preocupado Acabou Entende o poder Dessa carta Ah mas o seu oponente Não fez nada Exatamente A mão dele É só carta De custo 1 Isso aqui Travou Completamente O meu oponente Tá ligado Porque se você For botar Na ponta Do lápis Uma porcentagem Muito 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 Considerável Das cartas Do histórico Custa 1 mano Ou 2 Tá ligado Absurdo Duas partidas Que eu Nem precisei Ganhar direito Eu só joguei O cálice E o meu oponente Ficou tipo Perdemos Já era Tá Nós não temos Cálice agora Mas nós temos Um carne Torno 3 Que é muito bom Mas vai que eu Encontro um aqui No topo Imagina a gente Tomar um cálice Quando Tava jogando De apóstolo Nossa Absurdo Picotador Tá bom O carne Só busca Do side Então não dá Mas esse aqui É outro deck Que se a gente Estiver jogando O cálice Pega muito Tá ligado É ok Já não Já não acho Mais que é o caso Não Agora a partida Ficou bem estranha Porque O meu oponente Veio numa curva Muito forte Tem um reanimator Aqui Assim É claro Que se esse O guin Resolver Aí já era Eu tenho Eu tenho como Fazer o guin No próximo turno A questão É que Se o meu oponente Anular o guin Nós teremos problemas Esse guin Para menos 3 É ótimo Tá ligado A gente A gente A gente tá Protegido De descartes Aqui Tá Spell Pierce Pode ser Ok Você tapou Perfeito Perfeito Mano Ele ainda Pode ganhar Na volta Porque eu vou Fazer o guin Para menos 3 Ele pode Fazer o terreno Tem aparelho No cemitério Já Não Ele descartou Algum aparelho Não Beleza Tá ok A gente Faz um guin Para menos 3 Descartou Aparelho Caraca O deck dele É tudo Pimpadão Beleza Beleza O bom É que se ele Faz isso Aqui Tá bom Ele não Reanimou Os bichos Ele poderia Ter reanimado Uma presa De graxa Não faria Muito sentido Porque eu Só mataria O que a gente Tem aqui Nenhum aparelho Ainda Ótimo Vamos subir Toma dano Aqui Eu vou Exilar o cemitério Dele Aqui Eu acho Que eu Prefiro Eu acho Que eu Prefiro Primeiro Fazer Isso Aqui Na real É Eu posso Esperar Também Não preciso Fazer Agora Não há Necessidade É Beleza Locamos O oponente De novo Tá maluco Que coisa Maravilhosa Que deck Primoroso Acho que faltou Um pouco De reatividade Por parte Do oponente Tipo Se ele Tivesse Um Counter Para esse Meu Lamog O jogo Já era Porque Daí Seria uma Tempo Play Tão Boa Que não Teria Muito O que fazer Tá ligado Bom Bom Demais Esse deck É um novo Tier Acho que não Mano Não sei É difícil Dizer Tá ligado Esse Colorless Ramp Ele já É um deck Ok No histórico Há um tempo Já Eu já Trouxe Gameplay Dele Várias Vezes O ponto É que Ele Nunca foi Tipo um Tier 1 Assim Tá ligado Ele sempre Foi um deck Ok Vamos ver Se o Calice Melhora Muito Ele Ou não Tá Com deck De artefato É ruim Não dá Para completar As missão De cor Pode crer Não tinha Pensado Nisso Tem isso Mesmo Deque de Globens Tá bom Eu preciso Comprar um terreno Aqui mano Senão vai ser Bem chato Obrigado Eu preciso De mais Dois Turmos Prank O Lamog Não é tão Forte Contra esse deck Aqui Ai 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 Se ele Fizer Land Ele tem Muxus Né C1 Dorest Obrigado Pelos Seis Meses Tamo Junto Tá Nossa Valeu A pena É isso Mano Tá bom Ok Muito Obrigado AJ Pelos 22 Meses Ih O bot Não leu A mensagem Do AJ AJ O bot Tá de mal Com você Mano Vamos tentar De novo Ih O bot Não quer ler Mas muito Obrigado Pelo sub Mano Tá Ele tem Muxus Agora Então Talvez Tenha sido Uma boa Jogada Vamos ver Se eu morro Agora ou não Se eu não morrer Na volta A gente consegue Fazer o Lamog Crenco Vamos lá Botei de novo Aqui pra tocar Vamos De deck Zinhos Novos Boa tarde Chate Boa tarde AJ Aí sim Mano Agora foi Vamos lá 4 Tá Ele vai Vim pro combate Ele não vai Ok Obrigado Ah Foi de novo AJ Foi várias Várias vezes Agora Que bot Que eu uso É o Night bot E 20 vezes AJ Agora o bot É o seu melhor amigo O que você fez Com o bot Em mano Estou de olho Nesses romances Ai Nossa senhora Agora sim Lute Max 11 meses Valeu Tamo junto Meu querido Muito obrigado Valeu Vamos fazer isso aqui A gente ganha 2 de vida A gente exila Você E você E você Let's go Que delícia Que delícia Eu teria bloqueado o prospector Não O prospector não faria mais nada Se eu vou exilar ele na volta Só se na main phase 2 O meu oponente Fizesse alguma coisa Mas eu acho que não faria sentido Que sequência de vitórias Bom né mano Bom demais Bom demais Aí Vastolorde Obrigado pelos 2 meses Muito obrigado Mano Rapaziada Lembrando aí Quem tiver o subzinho Prime Por favor Se inscreva no nosso canal Ajuda muito o nosso trampo Eu não gosto De ficar pedindo Porque é meio chato Mas vocês sabem Que ajuda pra caramba Né mano Então Quem puder se inscrever Eu agradeço de verdade Você não assiste mais As nossas propagandas aqui Que bom São automáticas da Twitch Né Mas Enfim Tem as insígnias aí De sub Os nossos emotes exclusivos Só vantagem Cálice do topo Um cálice pra um agora Ih Hey Dern 13 meses Obrigado E o cálice veio Só que eu acho Que esse cálice pra um Não vai travar tanto O oponente não Mano E eu perdi o land drop Que é uma merda Ah Eu não posso fazer Esse cálice pra um Mano Eu vou fazer Foda-se Vamos ver Eu preciso comprar Terrenos aqui Tá bom Ai 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 Conteúdo é melhor Que a vitória Concordo Isso eu concordo Sempre concordei Não comprei o terreno Agora fodeu Agora eu acho Que já era mesmo Se eu tivesse Comprado o terreno Eu até conseguiria Fazer um outro ramp E tentar desenvolver A partir daí Passou do Neuron de ontem Não passei mano Foi muito difícil O Neuron ontem velho Carne Fez um bicho Não aqui já era Esse jogo acabou Esse jogo acho que acabou Cale-se pra dois Não vai dar também Eu posso fazer você É acabou Bom jogo amigão Realmente nessa aqui não deu Mas em nossa defesa Nós zicamos né Nós zicamos A gente não achou o terreno O terceiro Cale-se pra zero Anul nos Ornitópteros Sim Mas ele fez o Ornitóptero Antes de eu conseguir Fazer o Cale-se Eu acho né Bom foi bom também Pra mostrar o deck Não funcionando né É algo que eu sempre Tento nos vídeos Estamos na play Essa mão tá ótima Muito 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 Boa mesmo Esse aqui é o melhor começo Que a gente pode ter Eu diria Um ramp de custo 2 E um Edro Agora minha mão tá horrível Ele vai tirar o ídolo guardião E eu não faço mais nada O resto do jogo Ou não Ou eu compro outro ramp de custo 2 Sinto muito oponente Fazer o que mano Não descarta esse Edro Velho Não Ok O que é Meu areno não tá entrando Quando eu abro Fica uma tela preta Tenta desinstalar E instalar de novo Pelo Epic Games Ah Isso está de Death, Shadow Entendi e Tarmogoyf, tá? Cadê o Cálice? Cálice contra esse deck é absurdo de bom. Nossa, Cálice pra um acaba com esse deck. A conta é simples. Se ele matar o Goalus, a gente perde. Se ele não matar, a gente ganha. Ele não matou, a gente ganhou. Let's go! Mano, acho que a gente provou um ponto aqui, né? Eu não sei qual vai ser a duração desse vídeo. Talvez com a introdução e finalização ele fique ali um pouquinho menos de meia hora. Mas assim, velho, provamos um ponto. A gente mostrou o Cálice funcionando. Mostrou o deck ganhando sem o Cálice. Mostrou o deck perdendo. A gente foi bem sucedido no que a gente queria fazer com esse deck, tá ligado? Cálice do Vaco é uma carta absurda. Tem um vídeo meu... Veja bem, deixa eu até procurar isso aqui. Tem um vídeo meu do dia 17 de maio de 2017, em que eu explico por que o Cálice do Vaco é tão caro e tão bom. Esse vídeo foi publicado há 5 anos atrás, tá ligado? Naquela época, ele já era bom há muitos anos, sacou? Então assim, agora a gente tá tendo a oportunidade de ver novamente e o pessoal do Arena conhecer uma carta icônica e importantíssima pra Modern, pra Legacy, pra Vintage e assim por diante, tá ligado? Então, brabo. Brabo demais. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui. Deixa um joinha no vídeo, um gostei, tá? Se você assistiu até aqui, eu vou assumir que você gostou. Então deixa um joinha aí pra dar uma força. E não se esquece de comentar quais decks novos com cartas de antologia histórica você quer ver aqui no canal. Eu tenho dois avisinhos também, antes de fechar, o primeiro deles é que na descrição do vídeo você vai encontrar o nosso link do Catarse, que é a nossa página de financiamento coletivo. Clica lá, com 5 reais por mês você já é colocado aí no nosso grupo do WhatsApp, onde você tem acesso aos vídeos com dias ou semanas de antecedência. Ajuda a decidir as pautas que a gente vai trazer aqui pro canal. Participa dos sorteios que a gente faz. Mas nesse mês agora a gente tá sorteando um kit, cara, com um porta-retrato do canal, bloco de notas, tem deck de Keyforge, tem acessório de Magic. No mês que vem a gente vai sortear um playmatch pra todos os apoiadores. Todos têm a mesma chance de ganhar, independente do valor que tá apoiando. Então dá uma olhadinha aqui, escolhe um dos planos de apoio de acordo com as recompensas que você quer, o quanto você tem pra ajudar. E considere apoiar o nosso trampo porque é muito importante, beleza? E eu também aviso, claro, que nós temos um link de afiliado na Amazon. Se você, por acaso, costuma comprar na loja da Amazon online, compra pelo nosso link que tá aqui embaixo. Só não esquecer, mano, salva nos favoritos, tem que ser pelo computador e só funciona na Amazon Brasil. Mas, cara, pô, faz esse esforcinho, salva nos favoritos, nosso link aqui embaixo. Sempre que você for comprar, compra por ele, porque a Amazon passa uma comissão pra gente, não muda nada pra você, tá? Você não paga mais por isso, é o mesmo site, as mesmas promoções, mas a Amazon repassa uma porcentagenzinha pra gente por divulgar a loja. Então ajuda demais, belezinha? Eu acho que é isso, então. Muito obrigado por terem assistido. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e falou!